Hoje estamos com uma impressora de etiqueta aqui, impressora grandinha aqui, até para impressão de etiqueta, impressora térmica e o cliente reclamou para a gente que a máquina não liga e já até meio que adiantou a questão de oxidação isso é muito comum em fábricas, eu já comentei aqui outras vezes questão de manutenção de fontes nesse caso aqui, oxidação até os parafusos já vem, o parafuso já está oxidado ali então até os funcionários, o cliente já está ciente desse problema que vai acontecer não é se vai acontecer, é quando de tempos em tempos dá problema em computadores, impressores, equipamentos eletrônicos dentro das fábricas que fabricam ou tem na composição dos produtos que eles fazem, produtos químicos o que acontece? Esses produtos vaporizam no ar, dentro dos escritórios, dentro da fábrica e causam oxidação nos equipamentos no caso aqui, danificou a fonte de entrada a gente vai fazer a avaliação dela para ver se dá conserto, se é possível fazer o conserto normalmente dá conserto a fonte ou se vai precisar fazer a troca ou se o problema além da fonte danificou a placa também normalmente segura aqui a gente vai fazer a avaliação depois eu vou contar para vocês como a gente resolveu isso aqui oi ó Se inscreva no canal.